olá pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou a gê bom pessoal no vídeo de hoje trago mais uma dica da hora pra vocês na dica de hoje vou estar mostrando vocês como remover a senha da sua conta local no windows 11 se você tem uma senha aí no seu pc e toda vez que você liga lá na tela de boas vindas aparece a opção para você digitar uma senha e você deseja remover esta senha neste vídeo vou estar mostrando vocês como fazer um passo a passo aqui muito prático e muito fácil então se você já gostou da dica deixa o like se inscreva no nosso canal e vamos colocar na prática então a gente vai pressionar as teclas simultaneamente o windows mais r do nosso teclado vai aparecer aqui o executar em executar a gente vai digitar a seguinte linha de comando control a gente vai acessar o painel de controle vamos ok aqui no painel de controle do indus 11 nós vamos vir até a opção conta de usuário logo abaixo nós temos o seguinte link alterar o tipo de conta clicamos aqui vamos escolher o usuário da conta que a gente deseja alterar pode ser que no de vocês tenha mais do que um usuário você seleciona o usuário que você deseja eu vou escolher este usuário aqui aparece aqui ó protegido por a senha vou clicar nele nós vamos ser redirecionado para esta tela e a gente vai clicar aqui ó alterar a senha pra gente alterar a senha a gente vai ter que digitar a senha que está cadastrada atualmente no pc eu vou digitar aqui a senha vocês façam mesmo e pra gente remover a senha é simples a gente vai deixar em branco o campo nova senha e confirmar nova senha deixa em branco e clicar em alterar a senha e que ele vai fazer ele vai remover a senha da sua conta local administrador ou usuário padrão tá bom no exemplo aqui administrador agora toda vez que você ligar o seu pc não vai ser solicitado mais aquela senha logo quando aparece ali a tela de boas vindas aí parece o nome de usuário de vocês e em seguida ele pede para que você digite sua senha toda vez que seu pc for ligado não vai ser mais solicitado aquela senha beleza então isso aí mais uma dica compartilhada com vocês eu espero que vocês tenham curtido gostou deixa o like se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal